Eu nem preciso dizer que vivemos momentos turbulentos na política brasileira, não é bem sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas vamos falar sobre a tecnologia implicada nisso e por que vazamentos acontecem, por que governos querem limitar a privacidade de informação e essas questões sempre culminam na luta pelo poder, como é o que acontece no Brasil. Vocês bem sabem o que aconteceu nos últimos dias, o grampo telefônico ao ex-presidente Lula, a interceptação de telefonemas com políticos, com foro privilegiado, inclusive a presidente Dilma Rousseff, não vamos entrar no mérito da questão, nem no mérito legal disso. Mas talvez a primeira pergunta que muitos se façam é, em tempos de espionagem, em tempos de Wikileaks, em tempos de alta tecnologia, por que as pessoas ainda usam o telefone para falar sobre coisas que as outras pessoas não deveriam ouvir. O grampo ainda parece que é um método muito eficiente para descobrir segredos de políticos, independente de qual porte. A gente vê os casos do que ocorreu dentro da espionagem norte-americana a outros países, a espionagem do Reino Unido em relação aos colegas europeus. Então a gente vê que o grampo que já existe há algum tempo é uma forma de você descobrir esses segredos. Outra coisa que as organizações governamentais, e aí a gente tem que destacar o caso do FBI contra a Apple, está de olho na questão da privacidade. Não só por causa do iPhone de San Bernardino, para quem não está por dentro, deveria estar, que o FBI encontrou um exemplar do iPhone junto com um dos atiradores responsáveis pelo ataque, e agora exige que a Apple desbloqueie esse aparelho para descobrir eventuais informações sobre o ocorrido. Ah, a Apple não quer quebrar sua própria segurança porque criaria um precedente para que o governo norte-americano fizesse o mesmo com outras empresas. O mesmo acontece com o WhatsApp, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. O governo norte-americano quer abrir uma investigação pelo WhatsApp, ou por causa do WhatsApp, por conta dos códigos de cifragem ponto a ponto que o comunicador instantâneo está implantando, não só para a troca de mensagens de texto, mas também para ligações telefônicas. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de se expressar em relação a esses temas, porque, de um lado a gente tem a privacidade do usuário que deve ser preservada, e todo mundo tem direito à privacidade. A gente não quer que o governo tenha acesso a certas informações no cidadão comum. Por outro lado, tem a segurança daqueles que foram vítimas de determinados problemas. No caso do WhatsApp no Brasil, e aí, WhatsApp barra Facebook, porque o Facebook é dono do WhatsApp, a gente sabe que há um inquérito policial em andamento, o motivo desse inquérito é o tráfico de drogas, e o WhatsApp barra Facebook não quer colaborar, não quer quebrar a privacidade dessas mensagens para colaborar nas investigações. Existe uma lei que prevê que a empresa que não colabora sofra sanções, e recentemente um dos executivos do Facebook foi preso. Então, é um tema delicado. É necessário que governantes, entidades e empresas saibam lidar com isso, saibam administrar essa linha tênue entre onde termina o direito da empresa e começa o direito do governo, e onde o governo não está violando ou abrindo brecha para violar a privacidade de quem quer que seja. No caso específico do que está ocorrendo ultimamente na política brasileira, é de se estranhar como políticos não se atentaram para o fato de que poderiam utilizar uma tecnologia um pouco mais avançada. Eu não estou aqui defendendo o que eles fizeram ou disseram, muito pelo contrário. Quem me segue no Twitter, no arroba o Eduardo Moreira, sabe muito bem qual é a minha opinião a respeito de tudo isso. Eu só estou falando sobre a inocência, ver a inocência, o que esses caras fizeram discutindo assuntos teoricamente sigilosos em um telefone comum, em celulares de assessores, em celulares de segurança, é, olha, é complicado. Tem gente precisando ter lições com... acho que nenhum deles aprenderam nada do que aconteceu com o Eclix, né? Com a história do Eclix eles não aprenderam nada. Para a nossa felicidade, né? Porque pelo menos a gente vê a justiça sendo feita e a população identificando ou sabendo, tomando conhecimento do que esses políticos estão fazendo sem o nosso, sem o conhecimento público. Para mais informações sobre o mundo da tecnologia, acesse em target hd.net. Eu sou o Eduardo Moreira, pode me seguir no Twitter, no arroba o Eduardo Moreira, tudo junto. Tenho o Twitter do blog também, no arroba target hd, assine esse canal de vídeos e é isso. Por hora é só. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.